Olá, meus caros. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que você pode fazer para organizar o seu arquivo dos impostos pagos e não pagos aí pela sua empresa. Eu sugiro que você faça pastas para a organização desses arquivos, né? Mas eu estou me apressando aqui. Antes de eu entrar no assunto do dia, que é essa questão da organização dos impostos, eu queria mandar um abraço para o pessoal que assiste a gente lá no YouTube. Tem um monte de gente que assiste a gente no YouTube, é um pessoal muito gentil que escreve e tal, né? Eu vou fazer um lote aqui, ao invés de eu agradecer um por um, senão vai ficar aquela loucura. Não que alguém seja mais ou menos importante, não é nada disso, não. Mas eu peguei aqui um grupo de pessoas, por exemplo, que nos escreveu. Olha, vou dar o nome de usuário lá, né? Porque no YouTube tem lá uns nomes de usuário. Sabe que tem algumas coisas que é fácil de entender, tem outras que não são. Por exemplo, tem o Fred Dias, tem o Marco Emaio, o Marco Emao, a Viviane023, SJT, Alexandre, o Eduardo Aguiar, 1500 Rocha, o Rodolfo Aracaju, a Aninha Krati, o Fran Sirleifu, o Hugo Mendes2000, mais um monte aqui, vou parar por aqui. Obrigado, viu, gente, vocês todos aí do YouTube que ficam assistindo a gente. Eu vou de vez em quando citando o nome de alguns de vocês aqui. Um grande abraço de todos nós para vocês. Bom, muito bem. Vamos lá falar sobre a questão da organização dos impostos. Olha só, você que é aí nosso cliente aqui da Sevilha Contabilidade, nós todos os meses trabalhamos na contabilidade da sua empresa e uma das coisas que a gente faz é calcular os seus impostos. Eu até me esforço muito para conversar com os nossos clientes e tenho certeza absoluta que todos já têm essa visão que esse trabalho de calcular os nossos impostos, melhor dizendo, é o menos importante de todos os que a gente faz aqui. Porque a gente procura se esforçar para te ajudar numa série de outras frentes, né, e calcular os impostos é uma, apenas uma das frentes nas quais a gente te autua. Mas, enfim, o fato é que a gente te ajuda com esses cálculos e manda para você todos os meses os relatórios de cálculo e as guias de recolhimento. Então, o que eu estou falando de relatório de cálculos e guias de recolhimento? Por exemplo, quando você recebe aí uma guia de PIS para pagar, a gente manda para você, não apenas a guia de PIS, a gente disponibiliza para você um relatório que demonstra como é que nós fizemos a conta para chegar naquele valor do PIS e a guia de recolhimento relativa àquele PIS. Então, você tem aí, para todos os impostos que a gente te manda, uma memória de cálculo, vamos chamar assim, um documento onde a gente diz como é que fez a conta e a guia propriamente dita do recolhimento. Eu recomendo que você monte um arquivo específico para esses documentos relativos a impostos e tributos em geral. Em outros vídeos eu estou falando, por exemplo, das questões trabalhistas, então eu já dei alguma dica sobre como é que você faz para organizar a questão dos tributos pagos, dos encargos, melhor dizendo, pagos lá na relação trabalhista. Neste aqui, quero te sugerir que você monte um arquivo para guardar as guias de impostos aí da sua empresa. Aí você vai me dizer o seguinte, ah, mas poxa Vicente, vocês que calcularam, você tem aí, é claro que a gente tem aqui, mas é importante que você também tem aí para o acompanhamento. Eu vou avançar no vídeo, você vai entender algumas possibilidades de utilização. Aí alguém também vai dizer o seguinte, tá bom, mas além de vocês terem calculado aí na Sevilha, Vicente, nós depois que pagamos o imposto aqui, a gente manda para você uma cópia do pagamento. É verdade, vocês mandam. Quando vocês mandam essa cópia do pagamento, nós pegamos essa cópia do pagamento e colocamos juntos com cópia de todos os outros pagamentos que a sua empresa fez no mês. Então imaginem, por exemplo, os pagamentos de janeiro de 2000 e X. Então eu tenho lá pagamentos de fornecedores, de conta de luz, de água, de telefone, boletos bancários, despesas, um monte de coisas, né, que é uma pilha de documentação que você mandou. Lá no meio está o comprovante do pagamento do PIS. Aí a gente devolve os documentos contabilizados de janeiro, que é aquela pilha de documentos. Depois você manda fevereiro, a gente te devolve fevereiro. Você manda março, a gente te devolve março. O dia que aparece uma fiscalização, e não é raro que isso aconteça. E a fiscalização pede para ver, por exemplo, os comprovantes de recolhimento do PIS dos últimos 36 meses, tanto você quanto nós ficamos loucos, porque tem que abrir todo aquele monte de documentação e ficar fuçando lá no meio para achar as guias de pagamento do PIS. Então é muito mais prático, e a sugestão que eu hoje quero te dar é essa, é muito mais prático para você montar uma pastinha para cada imposto, do jeito que você achar mais fácil de fazer na sua empresa. Pode ser uma pasta suspensa, uma pasta Z, como você gostar mais, mas montar uma pastinha para cada imposto e guardar lá dentro uma cópia daquele imposto pago ou não pago. Vou explicar já. Então, por exemplo, olha, as pastas que eu recomendo. Sugiro que você faça uma pasta para guardar as guias de recolhimento do IRPJ, que é um imposto de renda da pessoa jurídica. Faz lá uma pastinha, bota uma etiqueta IRPJ, pagou o IRPJ de janeiro, guarda o comprovante lá. Pagou o de fevereiro, guarda o comprovante lá. Pagou o de março, guarda o comprovante lá. Num determinado mês que, por alguma razão, seja ela qual for, você não pague a guia, vamos imaginar que em abril você não vai pagar a guia do IRPJ por qualquer razão que seja. Muito bem, a minha sugestão, pega a guia de abril que nós mandamos para você, pega um lápis e escreve, olha, não paguei por tal motivo e guarda lá dentro da pasta também. Aí você vai achar, mas que absurdo, eu sei que não paguei. Pois é, você sabe agora, nós já tivemos, é surpreendente a quantidade de vezes em que a Receita Federal cobra clientes nossos, o cliente acha que pagou e quando a gente vai investigar melhor, descobre que de fato não foi pago, porque o cliente nem lembra que não pagou. O dia a dia da gente não é um dia a dia fácil, a gente acaba esquecendo mesmo. Então, você não vai pagar a guia de imposto? Não tem problema nenhum. Marca lá, olha, não paguei, mas guarda a guia de imposto, não paga lá na pasta, porque até para você saber se foi pago ou não foi, fica fácil. Está ali na mão, está facinho de você localizar. Minha sugestão também é, a gente manda uma memória de cálculo do valor do imposto de renda pagar, então nessa pastinha você pode ter dois plásticos. Num plástico você guarda as guias pagas ou não pagas e no outro plástico você guarda os relatórios, as memórias de cálculo do imposto de renda de cada mês. Da mesma maneira, sugiro que você tenha aí uma pasta para o IRRF de terceiros, que é o imposto de renda retido na fonte de terceiros. Sabe quando alguém te dá uma nota fiscal, por exemplo, de prestação de serviço e você retém o imposto de renda na fonte, a gente te manda uma guia para recolher. Ou, quando você paga o aluguel, por exemplo, do prédio aí onde a sua empresa está estabelecido para uma pessoa física e retém o imposto de renda, nós também te mandamos uma guia, um DARF para você recolher. Todos esses DARFs de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, coloque na pastinha de IRRF. Monta também aí uma pastinha de contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSSL, você monta a pastinha, todas as guias que a gente te manda e todas as memórias de cálculo, bota lá dentro da pastinha, fica fácil de você acompanhar. Também é importante ter uma pastinha para você guardar as contribuições, opa, quase não sai, as contribuições sociais retidas de terceiros. Você, em alguns casos, tem rega para isso, a gente sempre te ajuda, né? Em alguns casos você desconta PIS, COFINS e contribuição social das notas fiscais dos prestadores de serviço. Depois nós mandamos as guias para você recolher, depois de pago, guarde uma cópia lá dentro. Ponha também numa outra pasta separada todas as guias de recolhimento de PIS e todas as memórias de cálculo do PIS que a gente manda para você. Ponha também, tem aí uma pasta para COFINS, então você cria uma pasta para COFINS, todos os DARFs pagos de COFINS, todas as memórias de cálculo de COFINS você guarda lá dentro. Eu sugiro, se a sua empresa é uma indústria e paga IPI, que você tenha uma pasta para guardar os demonstrativos de apuração do IPI e as guias de recolhimento do IPI, também é importante ter uma pastinha na qual você guarde o INSS que você descontou de terceiros, então não estou falando do INSS da Folha, que isso eu recomendo que você guarde em outro lugar, né? Em um outro vídeo sobre arquivos trabalhistas eu falo disso, mas quando você contrata serviços de alguém que esse serviço é executado por sessão de mão de obra e você desconta o INSS, nós mandamos uma guia para você pagar, guarde o comprovante de recolhimento numa pasta separada, por um outro lado, por outro lado, né? Se você é optante do SIMPLES, aí você não paga nem imposto de renda, nem PIS, nem COFINS, nem contribuição social, você paga uma única guia, né? Que é o SIMPLES, você paga o DAS do SIMPLES, então se for este o seu caso, tenha uma pastinha onde você guarde todos os DAS relativos ao SIMPLES e todos os demonstrativos de cálculo daquele SIMPLES. Tenha também para você que é contribuinte do ICMS, uma pastinha, aliás duas, uma pastinha para guardar apuração de ICMS e guia de recolhimento do ICMS próprio e caso haja na sua empresa, uma pastinha para ICMS por substituição tributária, os relatórios de apuração e as guias de recolhimento. Então, duas pastinhas para ICMS, uma para ICMS próprio, uma para ICMS sobre substituição tributária. Tenha também uma pastinha, se você é prestador de serviço, para guardar as guias de recolhimento do ISS, de impostos sobre serviços. Tenha uma outra pastinha separado para o ISS retido de terceiros, quando for o caso. Mais uma pastinha, está no fim as pastinhas, hein? Vai gastar uma grana comprando pasta, hein? Mais uma pastinha para colocar os comprovantes de taxa de fiscalização de estabelecimento, aqui em São Paulo chama TFE, outros municípios, até os aqui perto de São Paulo, como Barueria, etc., usam outros nomes, mas aquela taxa anual de licença, né? A taxa que a prefeitura cobra todo ano das empresas, tem uma pastinha para guardar essas guias. E por fim, eu recomendo que você tenha uma pastinha específica para cada parcelamento de impostos, se for o caso que você tenha na sua empresa. Então, se um belo dia você, por acaso, pediu parcelamento de impostos, aquele parcelamento ganha um número, monta uma pastinha, parcelamento número tal, e todo mês que você pagar o parcelamento relativo àquele imposto, você vai lá na pastinha e coloca uma cópia. Então, a combinação que eu estou fazendo com você é, você vai ter uma pastinha onde você vai guardar uma cópia dos comprovantes de todas essas guias de imposto. E vai continuar, por favor, mandando para nós aqui, para a Sevilha, no meio da movimentação contábil, uma outra cópia desse comprovante para a gente fazer a contabilização e não precisar se preocupar depois de ficar fuçando lá no meio para achar esses comprovantes, tá bom? Várias pastinhas, uma para cada imposto e no meio do movimento contábil a gente só guarda os comprovantes que você mandou para nós aqui, tá bem? Se você tiver qualquer dúvida na organização disso, você que é cliente aqui da Sevilha Contabilidade, liga para a gente, a gente vai te organizar, eu posso te mandar por e-mail a lista de todas essas pastinhas que eu acabei de te falar agora, enfim, a gente está aqui para te ajudar. O objetivo principal do vídeo é te conscientizar que você vai precisar trabalhar um pouquinho nisso para manter, montar e manter este arquivo sempre em ordem, tá bem? Muito obrigado! Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.